Ela era uma jovem mãe, devia ter seus 25 anos no máximo, mas aparentava uns 40, porque a sua vida tinha sido muito dura. Ela era sozinha, com um filho pequeno de apenas 5 anos. E ela tinha ainda mais um probleminha, um pequeno probleminha. Ela era a coxa da perna direita. Ela manquejava quando andava, porque a perna direita era coisa assim de 5 centímetros menor. Então, quando ela andava, o seu corpo sempre balançava para o lado direito. Mas a vida daquela jovem mãe era cuidar do filhinho de 5 anos. E numa noite em que ela estava lendo a Bíblia para o filho, o filhinho perguntou, Mãe, anjo existe mesmo? Ela disse, claro que existe. E a senhora já viu algum, mãe? E ela falou, não, eu nunca vi, meu filho, mas eu sei que eles existem. Mãe, mas como é que a senhora sabe que eles existem se a senhora nunca viu? E aquela mãe disse, Ah, meu filho, é porque eu leio aqui no livro sagrado. Então eu acredito, os anjos existem. Aí o menininho ficou pensando, pensando e disse, Mãe, amanhã eu vou levantar bem cedinho, vou colocar o meu tênis, e vou sair andando pelos caminhos até achar um anjo. E a mãe disse, boa ideia, meu filho, eu vou com você amanhã. E ele falou, mãe, não precisa a senhora ir, não. Eu vou sozinho porque eu vou depressa, e a senhora anda um pouquinho devagar. Então eu vou andar muito, 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 e eu vou achar um anjo. E a mãe disse, Ah, meu filho, deixa eu ir com você, vai. Eu prometo que eu vou andar depressa. E depois eu preciso tanto passear. Você deixa eu ir com você? Aí o menininho de cinco anos disse, Tá bom, mas vê se a senhora anda depressa, hein, porque amanhã eu vou andar, 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 até achar um anjo. E a mãe pensou, que aquilo era só uma ideia de momento. Mas no dia seguinte, bem cedo, lá estava o menino chacoalhando a mãe na cama, e dizendo, Mãe, acorda, acorda, não me atrasa não. Eu preciso sair para encontrar um anjo. E a mãe, surpresa que o menino estivesse levando aquilo a sério, se levantou rapidamente, preparou um café que foi tomado rapidamente, e os dois, mãe e filho, saíram pelo caminho. E o menino ia na frente, puxando a mãe pela mão, e dizendo, Mãe, vai logo, Mãe, eu preciso achar um anjo, Vamos! Aí foram andando o mais rápido que podia, ela manquejando atrás, até que uma hora o menino soltou a mão da sua mãe, e foi caminhando na frente. E quando ele chegou numa grande estrada, viu uma carruagem belíssima passando. Uma carruagem luxuosa. E quando ele olhou para dentro da carruagem, tinha uma mulher tão bem vestida, com chapéu e plumas, e com muitas joias, tanto nas mãos, como no pescoço, na orelha. O menino pensou que aquela mulher tão lindamente vestida, fosse um anjo, porque ela brilhava. Então ele correu atrás da carruagem, e ele perguntou, A senhora, a senhora é um anjo! E a mulher falou alguma coisa para o cocheiro, que deu uma chicotada nos cavalos, e os cavalos dispararam, e levantaram uma poeira enorme, que cobriu o menino, que ficou tossindo, 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 no meio daquela poeira, os olhos encheram de água, porque também entrou pó, entrou areia nos olhos, então ele ficou assim lacrimejando, até que a poeira baixou, e a sua mãe, manquejando, estava chegando até ele. E ele disse, Mãe, eu pensei que aquela mulher era um anjo, mas não é não, olha o que ela fez comigo, me encheu de poeira, me sujou todo, olha como eu estou! E o menino chorando, aquela mãe, pegou o seu aventalzinho branco, e enxugou as lágrimas do menino, e disse, Meu filho, realmente ela não é um anjo, você se enganou, mas não desista, vamos continuar procurando. E o menino se animou, e continuou por aquela grande estrada, foi caminhando, e ele dizia, Vamos mãe, anda mais depressa, mas por mais que ela se esforçasse, ela não conseguia andar tão rápido, quanto o menino, ela ia manquejando, novamente o menino se distanciou, e quando ele estava mais à frente do caminho, ele viu, sentada num banco de praça, uma moça jovem, de olhos azuis, vestida com um vestido branco, tão lindo, que parecia resplandecer, os seus cabelos eram loiros, da cor do sol, era uma figura impressionante, o menino nunca tinha visto, alguém tão belo, então ele se aproximou, daquela jovem, e perguntou, Você é um anjo? E a jovem disse, Você acha? E ele falou, Então, eu estou perguntando, você é um anjo ou não? E ela disse, Ah, ontem à noite, o meu amado disse, que eu sou um anjo, aí o menino disse, Ah, então eu achei, você é um anjo, né? Que bom que eu te achei! E a moça, tão lisonjeada, com tal elogio, pegou o menino, e deu um abraço, e o beijou, e o menino também começou a beijá-la, pensando que beijava um anjo, e ela era perfumada, e ele abraçou ela com tanto carinho, que passou aquela sujeira da roupa, para o vestido branquinho dela, quando ela viu que o vestido estava sujo, ela falou, Menino, você está me sujando toda, sai daqui! E pôs o menino no chão, e o menino assim, tão assustado, até caiu, e de repente, a jovem olha, e diz, Olha só, meu amado está chegando, ele vai me ver toda suja agora, por tua culpa, menino, menino, saia daqui! E ele saiu assim, decepcionado, enquanto ela ia correndo, se abraçar com o noivo, e o menino ficou triste, e começou a chorar, e nisso a mãe dele, manquejando, se aproximou, pegou novamente aquele avental branquinho, enxugou as lágrimas, e disse, Meu filho, por que você está chorando? E ele disse, Mãe, eu pensei que aquela moça era um anjo, e ela me empurrou, eu caí no chão, ela falou que eu era imundo, que eu era sujo, eu acho que ela não é um anjo não, mãe! Aí a mãe disse, É meu filho, acho que ela não é um anjo, talvez um dia, até se torne um anjo, mas, no momento, ela não é não, meu filho, mas não se aborreça, vamos continuar procurando, e o menino disse, Ah mãe, eu não quero mais procurar, vamos para casa, vamos embora, e a mãe falou, Não meu filho, não chore, vamos embora então, se você quer ir embora, vamos, aí o menino, Mãe, mas eu estou cansado, me carrega no colo, aí ela pegou o menino no colo, todo sujo, sem se importar, se ele estava ou não, sujando a sua roupa, o seu avental, e manquejando, ela foi carregando aquele filho, nos braços, e o menino foi se confortando, sentindo o corpo quente, da sua mãe, sentindo o carinho, daquela mulher, e ele foi abraçando aquela mulher, com mais ternura, até que ele teve um pensamento, e olhou para sua mãe, ficou pensativo, e ela disse, Que foi meu filho? E o menino perguntou, Mãe, por acaso a senhora é um anjo? E ela sorriu dizendo, Imagine só meu filho, Imagine, Você já viu um anjo manco? Você já viu um anjo, assim como eu? Não, eu não sou um anjo, meu filho, e o menino, abraçou novamente, o pescoço da sua mãe, que andava com firmeza, procurando mancar, o menos possível, carregando aquele grande peso, pelo caminho, e sem se queixar, sem reclamar, abraçando o filho, com ternura, mas o menino, tinha a certeza absoluta, dentro do seu coração, que ele tinha, encontrado um anjo de verdade, você sabia disso? Que as mães, são anjos, que Deus colocou, para cada pessoa na terra, É lógico, que os anjos, existem, em diversas categorias, anjos, arcanjos, querubins, e serafins, são criaturas, excelentes, e poderosas, os anjos, existem, não resta dúvida, mas, se os anjos, não existissem, não teria problema nenhum, porque, para cada pessoa, da terra, Deus criou, as mães.